Em São Paulo, quem economizar água vai ganhar desconto na conta. 10 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas. A medida é uma forma de evitar o racionamento. Por causa da falta de chuva, o nível das represas está crítico. Lavar a calçada de casa assim, com água corrente à vontade, nem pensar. É hora de fechar a torneira e economizar. O alerta é da Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. A situação crítica nos reservatórios do sistema cantareira, que abastecem residências, comércio e indústrias de boa parte da capital paulista e de 10 municípios da região metropolitana de São Paulo, levou a Sabesp a adotar uma medida para diminuir o consumo de água. A partir de hoje, até setembro, quem reduzir o gasto mensal em 20%, terá um desconto de 30% no valor da conta. O programa de incentivo econômico irá beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. Se uma pessoa toma banho de 15, 30 minutos, ela gasta em torno de 200 litros nesse banho. Se ela toma banho de 5 minutos, ela vai gastar 40 litros. O nível dos reservatórios é o mais baixo desde 1930, quando começou a medição. O sistema opera com menos de 22% da capacidade, que nesta época deveria estar entre 61% e 65%. Em janeiro, choveu apenas 87 milímetros. A média histórica para o mês é de 260. Este é o terceiro verão consecutivo, com volume de chuva abaixo do esperado. E neste início do mês, a situação não deve melhorar. Segundo a estimativa da Somar Meteorologia, os 10 primeiros dias de fevereiro vão continuar secos, em grande parte do estado. Para alcançar a meta de redução no consumo, valem algumas dicas. Como reduzir o tempo no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, faz a barba, ensabou a louça, trocar a mangueira pela vassoura na hora da limpeza e ficar atento a vazamentos. Com a colaboração dos consumidores, a Sabesp descarta o risco de racionamento. Nós estamos confiando que essas medidas que nós adotamos serão eficazes e nós não vamos ter racionamento.